Olá, meninas! A paz do Senhor Jesus a todas vocês! Bem-vindas ao lote 275. Esse lote possui 30 peças maravilhosas, que fica em 210 reais. É o fardo completo e o envio é pra todo o Brasil. Então, se você gostar desse lote, me chama nesse número que eu deixo aí na capa do vídeo pra vocês. Vamos começar, então, com a primeira pecinha, meninas, que vai ser essa saia, gente. É uma saia na malha, que está super floral, olha, que provavelmente vai servir aí um G, tá, gente? Vai servir G sim. Ela vai ficar acima do joelho, olha só pra vocês verem. Super confortável aí pra esses dias de calor, né? A próxima peça vai ser essa calça legging. Olha só, ela tem fechamento por dentro, ó, com cordinha e tal, tá um pouquinho suja, tem que lavar, tá, gente? Todas as peças têm que ser lavadas. Olha só, e aqui fala que ela é tamanho G. Com certeza deve ser de uma marquinha bem boa e ela estica, tá, meninas? Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês o fundo e aqui a estampa dela. Olha só pra vocês verem. É uma estampa bem colorida e um material muito bom, tá, gente? A próxima peça vai ser esse vestido que vai servir aí, creio que, melhor no M. Olha que fofo, gente. Olha só pra vocês verem com bojo. E essa aqui é a parte de baixo, ó, com rentinha. Super fofo. Olha que gracinha. E num tecido bem, é, bem grossinho, né? A próxima peça vai ser esse vestido. Que gracinha, gente! Eu não sei se é por... Eu sou suspeita, porque eu amo esse estilo, assim, ó, de estampa. Estampa de frutas. E está muito em alta, né? Tudo que é estampa de fruta está em alta. Olha que gracinha. E ele vai servir melhor aí um M, gente. E ele é forrado. Que gracinha. Nossa, dá pra montar aí um guarda-roupas, né, meninas? De tantas peças lindas. Com tantas peças lindas. Temos aqui também essa blusa. Que gracinha, gente! Que fofa! Será que vai vestir um M? É tipo uma batinha essa daqui. Ah, deixa eu ver se tem etiqueta pra eu falar pra vocês. Tem escrito D... Deixa eu ver aqui. Ai, gente, a etiqueta rasgou, vocês acreditam? Eu tô em dúvida se ela vai vestir um M ou um G. Mas eu creio que ela vai ficar melhor no M, tá? Olha que linda! Nossa, muito fofa! Uma batinha muito linda. Olha só os botões. Uma cor maravilhosa. Aí temos aqui essa aqui, que é pra calor, né, gente? Ó, é uma pecinha mais curta. Tem a manguinha aqui também mais curta. E deixa eu ver que tamanho que é esse aqui. É aquele transpassado, né? Ó, fala que é tamanho G, tá, meninas? Ó, é aquela pecinha que fica transpassada. Tem os negocinho aqui, ó. Pra transpassada. E provavelmente vai ficar assim. Eu nem vou mostrar direito. Mas vocês vão saber. Ó, esse aqui é o estilo de tecido. Vocês vão saber o que eu tô falando. Vamos pra próxima peça. Essa aqui vai ser essa aqui que eu creio que vai ficar melhor no M, tá? Um M grande. Eu não quero arriscar falar G. Por quê? Eu prefiro falar que vai ser um M grande, tá, gente? Que às vezes eu falo que é G, chega aí e não é G. Olha só, pra vocês verem o estilo de tecido. Lindo, lindo. Temos essa daqui, que vai vestir tamanho M. Olha que linda, gente. Transparente. Ó, nesse calor, né, meninas? Coloca com uma blusa de alcinha, uma coisa assim. Vai ficar super legal. Aí temos também essa daqui, ó. Que é uma blusa no tamanho M. Olha que fofa, gente. No lese. Olha que gracinha pra usar nesse calor. Meu Deus, hein? Ó. Linda, linda. Aí temos também essa saia, que vai vestir G. É uma saia estampada. Olha só. Também está no tecido muito legal. Ó, um tecido mais acetinado, sabe? É uma coisa assim. Aí temos, meninas, essa calça. Tamanho 38. Creio que vai ficar melhor no 36, tá? Ó. É nessa cor. Essa cor mais nude. Ela tem o destroyed aqui. Aí, dá esse meio flare. Bem chique, né, gente? Ó. E aqui tem o destroyed também. Ó. Bem estilosa, né? Pra quem gosta de destroyed. E aí, temos a próxima peça, que vai ser esse macacão. Olha só. Macacão com cordinha de fechar atrás. E essa aqui é a parte da frente, ó. Olha só que legal. E ele é tipo uma malha. Ó. Dá pra vocês verem que tipo de tecido que é? Creio que sim, né? Temos essa saia, no tamanho M. Olha que fofa, gente. Toda no paité, com zíper de lado. Paité é uma coisa que tá bombando, né, meninas? Temos a próxima peça, que vai ser essa camisa. Da marca Cabocla. Que camisa, gente. Linda. Numa estampa maravilhosa. Nossa. Creio que ela vai ficar melhor no M. Um M bem folgado. Gente, que maravilhosa. Olha só esses detalhes. E olha aqui. Dá pra combinar aí com uma saia, uma calça, né? Nas cores, nessas cores, assim, ó. Ou preta, ou bordô. Gente, que linda, ó. É uma camisa que está muito perfeita. Com detalhes. Faço ideia de quanto não é uma camisa dessa, né, gente? Tá muito linda. Temos também essa outra calça. Essa, creio que vai vestir, tá? Tipo se rei, ó. Ela é assim. Olha só. E aí, ela tem aqui. A barra flare. Uma calça flare, né, gente? Ó. Muito estilosa. Temos aqui, meninas. Essa blusinha. Olha que linda. No tamanho M. Super fofa. Ó. Tem uma manchinha que, às vezes, é uma bebida, né, gente? Que cai, ó. Alguma coisa assim. Aqui, ó. Tá vendo? Aí, é lavar pra tirar mesmo, né? Temos essa saia. Que fofa. Vai servir M. Olha que linda, meninas. Ela é toda na renda. E aqui, ela desce assim, ó. Olha que perfeita, gente. Dessa peça. Que linda. E com zíper atrás. Tá muito perfeita, meninas. Aí, temos também essa camisa no tamanho M. Que peça linda. Ela é mais curta, ó. Mais curtinha aqui. Aí, tem esses detalhes. E olha a manchinha, gente. Manga flare. Ó. Tá uma fofura. Linda, linda. Aí, temos... Essa blusinha que está muito arrumadinha. Atrás, ela é toda de paetê. Aqui, é a parte da frente com pérolas. E olha só, gente. Que arrumada. Você coloca uma pecinha dessa aqui. Meu nariz tá coçando. Você acredita? E nem é por causa das roupas, tá, meninas? É... Aí, você pega uma blusinha dessa toda arrumadinha. Gente, fica muito lindo. Olha só esse vestido. Que maravilhoso. Essa aqui é a parte da frente, né? Provavelmente é isso mesmo. Tem bojo. Olha que chique. Meninas. E essa aqui é a parte de trás, ó. Ele vai servir um M bem grande, tá, gente? Temos aqui a próxima peça, que vai ser... Esse body, ó. Ele é preto. Olha esse detalhe, gente. Que gracinha. Que peça linda. E arrumada. Tá sujinha. Tem que lavar. Todas as peças tem que lavar, tá, meninas? Eu gosto de mostrar isso aqui, ó. Que está super conservado. Eu sempre falo pra vocês. Todas as peças minhas têm que lavar. Porque eu não lavo as peças, tá, gente? Do jeito que chega, eu gravo. Temos essa camisa. Não tem sido tão legal no tamanho G. Olha que linda, meninas. Gente, que eu vou mostrar ela com mais detalhes pra vocês verem. A estampa, ela é um floral com listras. Olha que diferente, gente. E essa aqui, ó. É a manga. Olha que linda. Perfeita, né? Linda, linda. Temos essa pequenininha que caiu aqui embaixo, ó. Olha que fofa. Tamanho M. Olha que gracinha, gente. Ela é no poá. Olha que linda. Aí temos... Essa blusa que vai vestir G, que está maravilhosa. Que linda. Estou soluçando, se você acredita. Ai, meu Deus. Olha que gracinha, meninas. É tipo uma regata. E aqui fica assim, ó. E essa aqui é a parte de trás. Tipo, não. É uma regata, né? Porém, uma regata bem linda, ó. Aí ela vai ficar assim. Muito charmosa, né, gente? Diferente. Aí temos também... Essa outra blusa. Que está maravilhosa. Olha que linda. Olha que perfeita. E aqui a manga. Olha que chique. E essa aqui é a parte de trás. Ela é um algodão barra malha, sabe? É uma malha em algodão. Sei lá, um trenzinho, gente. Tá linda. Temos essa cor que eu amo. Que é laranja. Eu sou apaixonada por laranja. Olha que linda. É tipo um cropped barra batinha. Ó, ele é assim. Acho que essa aqui é a parte de trás ou da frente. Não sei. E olha só pra vocês verem. Aí tem aqui, ó. A fitinha de amarrar. E essa aqui é a manga. Tipo manga mocego. Aqui é só uma linhazinha que está desfiada, tá? Mas por dentro está ok. Que peça linda, meninas. Ela vai ficar mais folgadinha e mais curta, tá? Aí temos... Esse vestido. Inclusive, eu gostei. Eu gostei desse vestido, meninas. Creio que ele vai servir um G, tá? Olha só. Todo floral. E vai ficar, gente... Deixa eu ver. Abaixo do joelho, tá? Deixa eu ver se vai vestir um G. E creio que ele vai ficar melhor no M, tá? Essas peças desse lote vieram mais no P e M. Porque essa semana eu quase não consegui peças grandes. Tá desafiado de conseguir peças grandes, tá, meninas? Olha. Esse aqui é no tamanho G. Essa regatinha. Olha que fofa. Ó. Um tecido muito legal também. Estilo mais arrumadinho. E aí, temos... Essa outra aqui, que está uma gracinha também, ó. Pra esse verão, né, gente? Tamanho G. Ó. Atrás ela é mais comprida. E na frente ela vai ser um pouquinho mais curta, tá? Ó. Com essa estampa. E temos esse vestido aqui, que vai vestir G. Ele é assim, ó. Deixa eu chegar bem pertinho pra vocês verem. E é forrado. E tem zíper atrás também, tá? Olha que chique. Tem fenda. Fenda de um lado e do outro, tá, meninas? Muito bonito. E essa é a última peça desse lote. Vocês gostaram? Espero muito que sim, tá? Porque logo, logo, eu estou voltando com mais lotes pra vocês, tá, gente? No mais, é isso. Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos. Tchau, tchau.